Música O Caio só jogando com o Xaropinho Recebeu a pressão, foi desarmado pelo Pepito, bola pelo meio Tocou com o Xaropinho, bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Magnus Aí vem o time do Magnus, chute pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Magnus Reposição de bola pro time do Santo André Aí o Mendes Ele pisa na bola, recebeu, perdeu a bola, Lucas Ramos, tocou, bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Magnus Caruto foi desarmado, desce o time do Santo André agora Tem contra-ataque, são 3 contra 1 Dominou, perdeu o pátio cruzado GOOOOOOOL Do Santo André Também tem um Leozinho Fontes Aí vem o time do Santo André, bola batida pelo alto GOOOOOOOL Do Santo André Mas do Charuto, tocou de trás, Ricardinho devolveu, bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Magnus GOOOOOOOL 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 Do Magnus Bola na direita, chute cruzado GOOOOOOOL Do Magnus GOOOOOOOL Aí o Vinícius tocou de lado, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santo André Carção Fez um corte, o ferro tem resposta do Magnus GOOOOOOOL Do Magnus Menta o bola longa lá na direita, rolou pro meio Ferro bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Magnus Ferro